Olá, tudo bem? Acompanhe agora mais um Univerciência, um programa fruto da parceria entre TVs e instituições públicas de ensino superior nordestinas. Aqui, a gente conhece as produções científicas destas instituições. Veja agora algumas delas. Pesquisadores do IFE baiano investigam áreas e períodos do ano com maior ocorrência de incêndios florestais no estado da Bahia. Pesquisa da Universidade Federal de Pernambuco revela a descoberta de duas novas espécies de lagartos no Nordeste Brasileiro. E você ainda vai conhecer tudo a respeito de um idioma que já foi o mais falado no Norte do Brasil e hoje tem pouco mais de 6 mil falantes. Tudo isso e muito mais você confere agora no Univerciência. Pesquisadores do IFE baiano investigaram em quais áreas e períodos do ano a maior ocorrência de incêndios florestais no estado da Bahia. Veja agora no Univerciência os resultados desse estudo e entenda como os incêndios florestais impactam no meio ambiente, contribuindo significativamente para a crise climática. Os incêndios florestais causam destruição por onde passam, impactam a fauna e a flora dos ecossistemas e liberam na atmosfera grandes quantidades de gases de efeito estufa, contribuindo para o aquecimento global. Com um olhar regional para a questão, um estudo realizado no Instituto Federal Baiano buscou investigar a variação espaço-temporal da ocorrência de incêndios no estado da Bahia. A gente conseguiu, portanto, identificar quais são os municípios onde se tem um maior registro de queimadas e de incêndios florestais, ou seja, de focos de queima, e a gente conseguiu determinar também quais são os períodos mais críticos do ano. Na maior parte da Bahia, a gente conseguiu perceber que os meses seriam os meses de agosto, setembro e outubro, e com relação à variação espacial, a gente percebeu que principalmente a parte oeste da Bahia e a parte sul estão os municípios em que apresentaram a maior densidade de focos de queima, enquanto que as regiões nordeste e a região norte são as regiões com o menor registro de queimadas. Todos esses dados que a gente coletou para esse estudo foram obtidos a partir do satélite Aqua, que é um satélite da NASA que está em órbita no nosso planeta, e ele consegue identificar essas áreas que estão queimando. Outro dado obtido com o estudo foi de que aproximadamente 75% da área territorial da Bahia está classificada dentro dos grupos alto, muito alto e extremo de risco de incidência de focos de queima. O que isso significa dizer? Que 75% do território da Bahia apresenta um potencial elevado de ocorrência de focos de queima, de registro de focos de queima. Dados como dessa pesquisa ajudam no planejamento de políticas públicas de prevenção e combate aos incêndios florestais, ajudando, por exemplo, no trabalho de quem atua diretamente no combate ao fogo. Utilizando os dados do INPE, a gente tem condições de identificar determinados pontos de calor e ver que aquela lei está um pouco fora do normal. E aí a gente pode entender que a lei tem uma possibilidade de um incêndio florestal e aí a gente passa a verificar em loco essa situação. Mas na maioria dos casos, as solicitações chegam através dos municípios. O que é unânime na opinião de cientistas e de quem atua no dia a dia do problema é que a informação é uma peça-chave para evitar a formação de incêndios. O primeiro passo é entender como eles são causados. No Brasil, cerca de 99% dos incêndios são originados a partir de ação humana, ou seja, a partir de fatores antrópicos. Digamos que a gente tenha essa área aqui, por exemplo, essa área aqui em amarelo. Essa área representa o terreno de um fazendeiro. E esse fazendeiro vai empregar o fogo na sua área para limpar seu terreno. Digamos que tem muito mato lá crescendo e ele quer fazer essa limpeza para estimular o nascimento de gramíneas, para o gato se alimentar, ou então para plantar alguma coisa. Então ele vai fazer uma queimada. O que é queimada? Queimada é o uso do fogo de maneira controlada. Mas se esse pecuarista, se esse agricultor, ele não tomou os devidos cuidados. Ele iniciou a queima aqui e chegou aqui e o fogo acabou invadindo a outra área, acabou invadindo o terreno do vizinho, ou então uma área de conservação, ou então uma área conservada lá com qualquer tipo de vegetação, a gente já chama de incêndio florestal. Porque incêndio florestal é o fogo descontrolado. Em determinadas regiões do nosso estado, a gente já identificou que algumas pessoas colocam fogo para que, posteriormente, elas possam lotear um determinado terreno. Então existem várias circunstâncias que a pessoa utiliza do fogo, equivocadamente, para obter os seus lucros, os seus objetivos, e acaba desenvolvendo um incêndio florestal. Só para você ter ideia, no Brasil, cerca de 70% dos gases do efeito estufa que são lançados aqui no Brasil, eles são diretamente relacionados com atividades de desmatamento e com atividades de queima e de incêndios florestais. Então nós temos um problema muito sério, que é justamente essa associação, desmata e queima. Porque, por exemplo, na Amazônia, nós temos uma floresta tropical, uma floresta tropical úmida, uma floresta tropical verde. Então se a gente chegasse lá com fósforo, com isqueiro, tentasse causar, originar o incêndio, a gente dificilmente conseguiria. Por quê? Porque é uma floresta verde, uma floresta úmida. Isso quando ela está conservada, tá? Mas à medida que vão sendo desmatadas áreas, vai se abrindo clareiras, a radiação solar, ela consegue penetrar no interior da floresta, deixando assim o combustível, ou seja, as folhas, a serrapilheira, aquele material que está no solo, mais seco e mais propenso a queimar. Por exemplo, no cerrado, nas savanas africanas, são ecossistemas dependentes do fogo. Então se a gente exclui totalmente o fogo, acontece um problema sério. Por quê? Porque as espécies lá, elas estão adaptadas à ocorrência do fogo. Já quando a gente fala sobre ecossistemas sensíveis ao fogo, a história é totalmente diferente. Acontece um incêndio, mesmo que seja um incêndio de baixa intensidade, ele vai causar uma grande destruição. Por quê? Porque tanto as árvores quanto a fauna não estão adaptadas ao fogo. Então um pequeno incêndio pode gerar uma grande destruição, levando à mortalidade diversos espécimes, seja da fauna, seja da flora, podendo, em alguns casos, levar até algumas espécies endêmicas de baixa distribuição à extensão. A liberação de CO2 na atmosfera é outro rastro deixado pelas queimadas. À medida que a gente derruba uma árvore dessa e queima, todo esse CO2 que está fixado na estrutura aqui da árvore, ele vai ser liberado novamente para a atmosfera. Geralmente, quando a gente pensa em efeito estufa, aquecimento global, geralmente a gente associa a carros, cidades grandes como São Paulo, aqueles caminhões jogando fumaça, aquelas indústrias jogando fumaça para cima. Mas, na verdade, o maior responsável é o desmatamento associado às queimadas e aos incêndios florestais. Veja até que há pouco duas novas espécies de lagartos encontradas no Nordeste Brasileiro. É depois do intervalo. E tem novidade na fauna brasileira. Uma pesquisa da Universidade Federal de Pernambuco revela a descoberta de duas novas espécies de lagartos no Nordeste. Uma das principais diferenças para outras espécies já identificadas, além do fator genético, é o tamanho maior do corpo, que pode ultrapassar 17 centímetros da ponta do focinho até a ponta da cauda. E os cientistas ressaltam a importância dos estudos desenvolvidos a partir de agora. Afinal, conhecer é importante para preservar. Bom, eu sou o Marco Gibeiro. Eu sou biólogo, formado pela Universidade Federal de Alagoas e mestre em Biologia Animal aqui pela Universidade Federal de Pernambuco. Atualmente, eu sou doutorando também por esse mesmo programa de pós-graduação aqui na UFPE. O meu atual projeto de doutorado é intitulado Revisão Taxonômica do Gênero de Gêneros Neutropicais Filopensos, que é um gênero de lagartixas que está amplamente distribuída na América do Sul e que atualmente sabe-se que, na verdade, corresponde a mais espécies do que se imagina. Nós utilizamos informações contidas no DNA e na morfologia para diagnosticar e descrever pela primeira vez formalmente para a ciência essas duas espécies, que são facilmente, digamos assim, distinguidas daquilo que ela era chamada anteriormente, pelo tamanho, o maior tamanho, que pode chegar a quase 15 centímetros, da ponta do focinho até a ponta da cauda. Também pelo tamanho, a disposição e o número das escamas do queixo, da região angular, pelo padrão de coloração, pela disposição dos tubérculos que existem no dorso. Então, todas essas são características que nós chamamos de características diagnósticas que possibilitam os pesquisadores e os interessados a identificar esse material tanto no campo quanto no laboratório. Essa daqui, ela é a primeira espécie, Filopezus selmi. Ela atualmente é conhecida só para algumas poucas localidades em áreas de transição entre a Marca Atlântica e a Caatinga, no estado de Jalagoas, especificamente cinco localidades. E a segunda espécie, que é o Filopezus diamantino, ele é atualmente endêmico da Chapada Diamantina, conhecido só para uma localidade, que é a Serra do Sincorá, no município de Mucu G. Bom, aqui nós temos alguns dos representantes das espécies novas que fazem parte da série TIP, que são os indivíduos que foram utilizados para a descrição e caracterização das espécies. Então, é a esses indivíduos que o nome que foi dado está atrelado. Quando nós vamos analisar a morfologia, ao menos nessa pesquisa em específico, nós coletamos ao menos 50 caracteres de cada indivíduo. Depois que nós temos todas essas medidas coletadas, obtidas, nós conseguimos rodar análises estatísticas para poder saber quais as características que apresentam diferenças importantes para distinguir as diferentes espécies ou diferentes populações. Para distinguir os diferentes sexos dos indivíduos, saber se existem diferenças entre machos e fêmeas, e também para diagnosticar os indivíduos. Nesse caso em específico, o tamanho do corpo é uma característica que diferencia ela das outras espécies, o tamanho e a distribuição dos grânulos que apresentam aqui na região do dorso, e também o número, tamanho e disposição das escamas que existem aqui na região gular, que é a região do queixo do indivíduo. Até o momento, nós temos analisado ao menos 1.300 indivíduos, mas a intenção é chegar pelo menos nos 2.000 para realmente ter uma representatividade de todas as espécies e assim conseguir identificar que as características que eu de fato estou dizendo que diferenciam as espécies não apresentam variação dentro de uma mesma espécie. Aqui a gente pode ver a diferença entre as duas espécies. Aqui à minha esquerda, nós temos o filopezo selmo, que está distribuído no estado de Alagoas. À minha direita, nós temos o filopezo diamantino, restrito à chapada diamantina. Eu sou orientador dele, mas o Marcos trouxe a ideia com ele. O Marcos trouxe a ideia de trabalhar com os filopezos da UFAL. O Marcos fez a iniciação científica na UFAL, na Federal do Alagoas, e me procurou para vir fazer o mestrado aqui em Pernambuco. Uma ideia incrível, uma ideia muito boa. Eu toquei na hora e a gente está trabalhando em parceria. O Marcos faz o meu doutorado, eu oriento. A orientadora dele na iniciação científica, a professora Tami Motti, é co-orientadora dele no doutorado agora. A gente fez uma equipe multi-instituições para abordar os filopezos. Então, a gente tem pesquisadores aqui da UFAL, da USP, da Universidade de Minnesota e do IMPA, em Manaus, todos trabalhando, integrados. A gente acha que todo mundo já ouviu, está cansado de ouvir, que o Brasil é um país mega diverso, com muita diversidade. Isso é verdade. Acontece que parte dessa diversidade ainda não está descrita. A gente ainda está descrevendo, a gente ainda está descobrindo boa parte dessa diversidade, como esse trabalho que saiu publicado agora demonstra. Descobrindo novas linhagens, descobrindo novas espécies, ou publicando, reportando essas espécies para a ciência, a gente consegue proteger essas linhagens que até então a gente não identificava como diferentes. Até dois meses atrás, essa espécie não era reconhecida para a ciência. A gente não tinha oficialmente ela reconhecida e a área de distribuição dela delimitada. Com a publicação do artigo, ela está oficialmente reconhecida pela ciência. E os próximos passos agora é que os órgãos ambientais, fiscalizadores, tanto locais do estado do Alagoas, do Sergipe, eventualmente, Pernambuco e os nacionais, o CMB, o IBAMA, reconheçam essa espécie, reconheçam, tomem ciência dessa espécie e passem a considerar essas espécies nas listas de espécies ameaçadas e de áreas prioritárias para a conservação. A chapada de Alantina já é uma área prioritária para a conservação. E essa espécie nova, mais uma espécie endêmica da região, só reforça a importância dessa região como uma região de alto endemismo, de alta importância de espécies restritas àquela região, exclusivas daquela região. Todos os anos, as baleias jubarte se deslocam da Antártida até a costa brasileira para se reproduzir nas águas do nosso país por conta das condições favoráveis da temperatura. Na Universidade Estadual de Santa Cruz, em Ilhéus, no sul da Bahia, pesquisadores do projeto Baleias na Serra analisam o comportamento das espécies jubarte durante sua temporada reprodutiva, através do monitoramento e observação desses animais na região de Serra Grande. A grande motivação para o início do projeto foi a plataforma que a gente se encontra, que é muito singular e especial para o estudo, principalmente, das baleias jubarte. E o porquê disso? Porque a gente se encontra na região de Ilhéus e Itacaré, onde a plataforma continental é mais estreita em toda a costa do Brasil. Então, isso faz com que a gente tenha uma distância curta próximo à costa, onde a profundidade é baixa. Então, isso favorece a aproximação das baleias à costa. E temos um ponto alto para a observação das baleias, também muito perto da linha da costa. O objetivo principal é a conservação da espécie, né? E para conservar, nada melhor do que você entender o que está acontecendo com os indivíduos. Se você não conhece o animal que você está trabalhando, não tem como você propor uma medida de mitigação, não tem como você conservar essa espécie. Então, a gente estuda, de fato, o comportamento, o uso de hábito, o movimento dela na região para poder estar inferindo do que esses indivíduos precisam, quais são os potenciais impactos. A gente utiliza, predominantemente, duas metodologias. Uma que nós chamamos de monitoramento visual através do ponto fixo. Então, nós chamamos de mirante-se a grande de terra. Nós não precisamos de ir para o mar. A gente consegue, neste local, observar as baleias de terra. E, então, a gente usa binóculos, usa um equipamento chamado de extensão total, que nos permite ter uma ampliação muito grande. Então, a gente nos permite contar o número de baleias, entender a composição do grupo, registrar a posição delas na água para entender as rotas delas aqui na nossa região. E, além disso, nós também fazemos o monitoramento acústico passivo, que usamos um gravador que se chama hidrofone, porque ele capta os sons debaixo de água. E que, então, a comunicação acústica é essencial para esses animais que vivem no ambiente aquático. A gente deposita uns equipamentos lá no fundo do mar, ali, próximo à região, e aquilo fica gravando os bichos. Então, a gente acompanha tanto os cantos dos machos, como alguns sons sociais que estão lá. O programa, o quanto ele vai gravar, a hora que ele vai gravar, a frequência que ele vai estar sensível para gravar, e aquilo fica no mar por muito tempo. A gente tem observado que o número de baleias tem aumentado bastante. Desde 2014, a gente tinha uma média de baleias que a gente observava, duas, três baleias em média por hora. E, em 2020, a gente teve uma média de baleias observadas durante a temporada em torno de 11 baleias por hora. Em 2014, tem sido o ano que a gente tinha visto menos baleias aqui na nossa região, e 2021 foi menor ainda. Então, teve essa queda muito acentuada. A gente acredita que está associada, provavelmente, à diminuição da quantidade de alimento. Aqui na Bahia, eles vêm para reproduzir, quase não comem. Então, eles não estão aqui integrados na cadeia alimentar como consumidores, mas eles estão trazendo nutrientes que eles acumularam lá. A temporada, ela vai tipicamente, final de junho, as baleias começam a chegar, e até novembro, mais ou menos. No meio da temporada reprodutiva, é quando a gente observou mais adultos também na região. Então, a atividade vocal estava relacionada com o número de adultos, ou seja, quanto mais indivíduos sexualmente ativos tinham na área, mais machos cantando a gente observou também. Os indivíduos como um todo, eles podem utilizar tanto de atividades aéreas, que seriam os saltos e batidas com parte do povo, para a comunicação, como emissões vocais. A baleia de um barto virou um símbolo de Serra Grande, né? As pessoas sabem que conseguem ver as baleias de terra, então, para mim, eu acho que isso é uma das maiores alegrias que eu posso ter com o projeto conquistou, né? As pessoas associarem a baleia de um barto à região de Serra Grande. E em vários eventos, como as comunidades, feiras, saraus, a gente levar esse conhecimento através de atividades de civilização ambiental, de educação ambiental. A gente falava da importância da conservação marinha, explicava sobre as espécies para as crianças também, tinha uma pessoa que ficava responsável. As pessoas chegam, leem as informações, tiram dúvidas, perguntam alguma curiosidade, alguma coisa em relação ao grupo de estudo, né? Que são as baleias. E para o público infantil, contagem de histórias, né? Que é totalmente voltado para a criança, com interação com as crianças, com brincadeiras com as crianças. Então, a criançada se amarra e eu acredito que leva isso para a vida inteira. É uma sorte ter isso aqui, né? Então, o Mirante, particularmente, Serra Grande, é uma coisa muito especial porque você não tem situação na costa brasileira. São poucos lugares. No Nordeste, praticamente, não tem. E aí, isso faz com que a gente tenha uma comunidade ali que tem a oportunidade de estar participando do monitoramento da atividade do bicho aqui. A baleia jubate é, de fato, um bicho carismático. E aí, a gente fala sobre os impactos potenciais desses indivíduos. E aí, as pessoas começam a se atentar mais à conservação marinha como um todo. E aí, acaba indo para um aspecto mais amplo. Não só aquele indivíduo, mas o ambiente que ele vive. E, consequentemente, outras espécies vão estar incluídas naquilo ali. Esse tipo de pesquisa são superinteressantes de fazer porque tem um interesse muito grande da população, da comunidade em geral. E faz com que não só os organismos, as baleias, os organismos aquáticos, mas também você comece a prestar atenção no oceano, no mar e coisas assim. Então, as baleias ajudam a população a prestar atenção no oceano. Então, é muito interessante por conta disso. A seguir, as curiosidades sobre um idioma que já foi o mais falado no norte do Brasil. É depois do intervalo. Agora, curiosidades sobre um idioma que já foi o mais falado no norte do Brasil, mas hoje só possui cerca de 6 mil falantes na região. Existem muitas pessoas interessadas em estudar e aprender essa língua. E para auxiliar nesse processo, pesquisadores da Universidade Federal do Ceará estão desenvolvendo ferramentas computacionais que auxiliam na tradução de textos simples dessa língua descendente do tupi. O Nyangatu, nós podemos resumir como a única língua viva descendente do tupi, desse tupi que os portugueses encontraram falado na costa, que foi descrito pelo padre Anchieta em sua gramática, publicada em 1595, nas últimas décadas do século XVI. O Nyangatu, que já foi a língua mais falada de toda a região norte, mais falada que o português até meados do século XIX, foi recuando à medida que a região norte foi sendo integrada ao Brasil por meio da imigração, sobretudo é importante destacar, a imigração de nordestinos que fugiram da seca de 1877. Então, em poucos anos, 500 mil nordestinos imigraram para a região norte pelo ciclo da borracha. E isso provocou uma diluição do Nyangatu, progressiva. Então, o Nyangatu foi recuando, recuando. Ele era falado em cidades como Santarém, Belém. Foi recuando a Amazônia adentro e hoje está reduzido ao Alto Rio Negro, que é uma região conhecida como Cabeça de Cachorro, que fica na fronteira de Brasil, Venezuela e Colômbia. No município de São Gabriel da Cachoeira. São apenas 6 mil falantes, essa é a estimativa que se tem, e estima-se 8 mil na Colômbia. Por outro lado, bem distante da região amazônica, pessoas comuns, que não necessariamente descendentes de indígenas, com frequência não descendentes, se interessam pela língua. Por quê? Porque é o tupi vivo. Quando a minha atenção foi espetada pelo Nyangatu, eu me deparei com o curso de língua geral amazônica, Nyangatu Tupi moderno, do professor Naval. É um manual em três lições, muito didático, com diálogos em situações cotidianas. É importante destacar o papel do professor Eduardo de Almeida Navarro, da USP. É o atual catedrático de Itupi. E eu pensei, não, então eu vou fazer alguma coisa, em termos de linguística e computacional, que auxilie aos estudantes que estão aprendendo o curso do professor Naval como autodidatas. Eu vou fazer um tradutor automático, que foi a primeira ferramenta, que traduza para o inglês e para o português, e faça também a tradução do português e do inglês para o Nyangatu. A ferramenta, eu dei o nome de Gramiep. Quando a gente vai desenvolver uma ferramenta computacional como um tradutor automático, existem várias etapas, que a gente chama de etapas do processamento de linguagem natural. A linguística computacional procura descrever as línguas humanas de maneira matemática, usando um formalismo computacional, de modo que a língua possa ser processada no computador. O segundo resultado do grupo é o etiquetador do Nyangatu. O primeiro nível de anotação que faltava era a etiquetagem mofossintática. Um texto em que eu tenha cada palavra com a sua etiqueta, designando se se trata de artigo, substantivo, adjetivo, verbo, etc. E aí foi então o mote para criar um projeto de iniciação científica com esse objetivo, de criar um etiquetador mofossintático para o Nyangatu. O objetivo da minha pesquisa de mestrado é abarcar a sentença inteira do Nyangatu e também lidar com outros problemas que esse tipo de ferramenta encontra, como a ambiguidade de palavras. Por exemplo, numa sentença que o professor usa muito, esse exemplo, quem casa quer casa. A gente tem casa substantivo, casa verbo. Então o etiquetador precisa ser capaz de lidar com esses tipos de ambiguidades, de ser capaz de etiquetar corretamente essas palavras. O etiquetador mofossintático vai ser aperfeiçoado. Então essa é uma linha de pesquisa. A outra linha de pesquisa é o próximo projeto de iniciação científica, que é um anotador sintático do Nyangatu. Porque o etiquetador apenas atribui as classes de palavras, mas não diz o que é sujeito nem objeto. Essa será então a meta do próximo projeto de iniciação científica. Eu imagino que possa ser útil para os falantes nativos. Mas eu ressalto muito a importância do estudo do Nyangatu pelas outras pessoas. É a língua que está presente em toda a história do Brasil desde o início. E que foi documentada, que tem uma literatura bastante rica. E o Univerciência de hoje fica por aqui. O próximo programa traremos mais pesquisas para você conhecer. E já sabe, se tem alguma dúvida ou sugestão, envia para o nosso e-mail, universciencia.uesb.edu.br, que a gente explica por aqui no outro programa. Tchau, tchau e até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri